Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o seu like, me ajuda muito, então deixa o seu joinha logo aqui embaixo, se inscreve e compartilha. O cabelo está assim pessoal, olha essa parte aqui do contorno do cabelo dela, como ela tem muito cabelo pequenininho, olha, ficou tudo loio, meio avermelhado, sem definição, como se fosse manchado, não estava legal. Bom, eu vou falar o que eu fiz no cabelo dela e vou deixar o vídeo rolar aqui, né? Eu fiz no cabelo e vou dar o seguinte, aqui na nuca, olha, eu estou rissando, né? Eu vou rissar as três primeiras mechas aqui da nuca, vai ser rissada e o resto do cabelo vai ser mechas. Pessoal, só na nuca é que eu vou fazer mechas e rissada para a gente ter uma correção do loiro um pouco melhor. Nas laterais eu vou fazer mechas e no quadrado do topo eu também vou fazer mechas. Então é isso, eu vou fazer essas três primeiras mechas aqui, assim como eu estou fazendo agora e rissado. Vou rissar as três primeiras mechas, vou aplicar o produto e a partir dali, dessas três primeiras mechas, eu vou fazer mechas posturadas. Isso é só para dar uma melhorada no loiro, né? Do comprimento, deixar mais uniforme, mais bonito. Bom, é isso, eu vou deixar o vídeo rolando, eu vou fazer todas as mechas dela, pessoal. E depois eu já venho aqui mostrar o próximo passo para vocês, porque não tem segredo, mas se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, que eu vou responder assim que possível, deixa aí nos comentários. E é isso, deixa o seu like, se inscreve e eu já venho aqui mostrar o próximo passo para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto